olá todos sejam bem vindos aqui vos fala é o bhps e aqui é o canal o mago supremo hoje estamos continuidade a nossa campanha de call of duty 2 e vai ver agora aonde a gente vai querer continuar já continuar em 1943 hoje vai a gente vai pelo fortaleza de stalingrado esquadras de tanques a última batalha de roma pela lógica e pelo cerramento vamos pela fortaleza de stalingrado a missão bastante difícil que vai ter que fazer agora a gente da continuidade pessoal vamos lá deixe seu like marque aí os seus amigos compartilhe ative sininhos para te dar a unidade nessa campanha aqui maravilhosa e logo mais que a gente vai estar entrando na metade dela vamos lá vamos lá começar january 2nd 1943 surrounded on all sides by soviet forces the german sixth army at stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line many german soldiers trapped in the city who are now literally starving and running out of ammunition continue to fight regardless fearing that the soviets will execute those who attempt to surrender the fighting amongst the firebombed ruins of the city intensifies as thousands of soviet infantry continue to retake stalingrad one block at a time vamos dar continuidade lá da parte da batalha de stalingrado o ano é 15 de janeiro de 1943 a 1 e 35 da manhã stalingrado está nevando e fazendo menos 44 graus negativos é frio rapaz é frio muito frio é aqui explica mais ou menos como é que está a situação lá do nosso soldado vasilis da 13ª divisão de rifles e de guarda vamos deixar de blá 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 como sempre e vamos para nossa missão assalto assalto ao círculo ao centro de stalingrado união sabiante está com a pps h e uma pistola e sh e uma pistola não é muito viável não já está montado vou trocar essa pistola para essa arma cuidado cuidado Aí pegou, com o nosso colega, pegou esse cidadão escondido, vamos lá subir pela escada aqui, o tanque, cadu de tanque, peguei, olha, cuidado rapaz. Tem um Panzer ali embaixo, ai 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 ai, consegui cheguei, quase morreu. Vamos continuar o avanço. Ai 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 Quase morri Ai 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 Não, eu não vou ver... Não, eu não vou ver... O que é isso? Opa, opa, opa! Quase, opa! Ai, dem... Fui, né? Bravas! Bora, avança, avança aí, pessoal. Não vou deixar montar a arma, não. Vou pegar uma granada aqui, vou pular para o outro lado, vou pegar isso, não pode, tomei um tiro. Expressão de fogo. Vem lá, Xexen. Granada demais, não vou pegar a gente. Era no meu pé. Vou pegar essa mãozinha. vou continuar o nosso avanço, vamos lá, vou até passar agora, ver esses caras de longe bloqueiro a missão aqui é difícil caramba, olha lá, um monte de granada então vivo ok nada de pressão bateu um pouco, muito nervoso, e vou chegar para a gente vou pegar uma arma aqui mais um cinho aqui, vamos segurar o avanço vamos pegar esse chucrote, vamos ver plantão de arma pressão, pressão 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 máxima vamos ver o chucrote inimigo tá assistindo meio, rapaz sabe para chegar as ordens cara, quem é esse cara que eu te elimino, deixa eu ver se ele identifica tem fogo, opa, blindado inimigo vamos ver o chucrote inimigo Não tentem ser um herói, Araceli! Você tem que encontrar um jeito para atrever os inimigos de Fandas! Caraca, está em cima de mim! Caraca, sai, sai, sai! Vou morrer, vou morrer! Obrigado! Ah, passou por cima de mim! Caraca, sai! Vamos tentar pegar ele de novo! Caraca ele, caraca ele, caraca ele aqui, caraca ele aqui! Caraca, caraca! Caraca, sai, 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 sai? Comhram! Caraca, sai, sai! Sir, é嗎r! Atrichal! Caraca, sai! eu vou ter a bomba saiu lá e agora mas não pega não e eu aí o batizinho de efeitos rapaz eu acho que ele já tá quase no objetivo final já a gente vai ver aí pessoal vai lembrar o velho manchão curtam compartilha ative sininhos para vocês acompanhar mais sobre campanhas logo mais a gente vai trazer outros jogos também aqui é só para iniciar a campanha e tipo concluído vamos para parte 2 da missão e vamos lá mesmo dia que eu vou editar 1 e 40 da tarde 30 h os negativos tirar a continuidade de editar prefeitura está ligado união soviética 15 de janeiro 1943 duas horas eu vou jogar joga 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 e cacete e aí tem dois óbvios e aí a lá meteu fogo vamos ali, vamos ver o fogo ali, vamos ver o fogo ali mais um mais um cara é bom de medo demais no céu, ai eu ganhei uma dessa aqui pra vocês falarem, agora eu contei pra vocês na essas missões, essa batalha foi uma das batalhas que teve maior índice de morte do campo civil no militar a cidade vencer com anos e anos não, dá surpresa pra mim que não e ai a galera lutou metro a metro o dia que a gente ta jogando aqui, a batalha de cidade grávida fez bastante baixa aliada aliada sim, vamos dizer que eu até então a união soviética e o ai, cacete, fiquei preso ai, cacete, fiquei preso ai, peguei ai, peguei metro a metro aqui foi brigado a primeira vez que os cara saia da mão ou o cabuloso que era peguei pra lá ninguém aqui não é nada, inimiga tá aqui, me lasquei vamo lá, continuar avançando vou tomar perfeitura é, cacete vamo lá, exprido a porta abriu aí concluindo aqui rapidão ah vamos também prova parte 3 logo na missão é que a missão tomou uma que a prefeitura rapidão não dá continuidade que a parte 3 da missão né é pequenininho rapidinho concluir ela e encerrar a campanha soviética camaradas branco atiradores alingrado 15 de janeiro 1953 4 e meia da taxa e aí chegamos a nossa parte do beat e vai jogar na época a mercadinho e aí agora o que é que você consegue achar esse cara do it yes com raiva da um é que deu tiro o lugar de agora é um excelente jogo também vamos vacilou aqui eu peguei para o resto da sala da cidade. Segue-me! Eu vou estar ali atrás de você, comandante! Aqui, de granada. Deixar as melancinhas frimas. Ele está aqui no cômodo de baixo. Toma! Perseguição! Perseguição precisar! Granada! Cerro limpo, vamos levar aqui em cima. Bora, moça! Sede a frente, sede a frente, sede a frente! Vamos ter posição, segurar a avança dos inimigos. Visual. Vamos dar prioridade para os caras das metradoras. Fora, moça! Peguei, então. Faltando de ca... Fora! Não tem fogo. Carregando. Ae! Supressão, supressão! Vamos ter supressão! Já era! Entendeu? Levantou, cai! Bixar é guerreiro! Ah, tem mais! Peguei! Mais! Mais! Posso deixar os cadáveres... Não tá! Ah, mudou mais! Minha milha hoje tá ruim mesmo, cara! Pode deixar ele subir aqui, senhor! Vou ver o medo! Cara, que chatice! Não! Liberdade, você tá ruim mesmo, cara! Coloque! Tinha de peso! Não clo de peso! Vai, desempenha! Tinha de peso! Agora que chão! Tem e caixa de peso! Tinha de peso! Você pode descer! e aí cara não chegar perto da gente nada nada de novo esquerda e aí e aí e aí e aí e aí e aí carregando a partir para combate mais perto agora e aí e aí eu e aí 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 o caraca e aí e aí e aí e aí Onde é que ele tem aqui? Eu tenho um! Eu tenho um! Eu tenho um! Eu tenho um aqui! Eu tenho um! Eu tenho um aqui do lado! e mini toda a resistência inimiga recuando são tensos são tensos são bastante tensos mas a gente conseguiu manter aqui em posição vamos manter o fogo agora manter o fogo vai lá responde um pouco pessoal para abrir fogo abrir fogo conseguimos seguimos mantendo aqui a posição e aí concluímos a campanha russa de call of duty 2 e daremos continuidade no próximo episódio a missão britânica logo mais a gente vai liberar o dia de liberando dia de terminar a campanha americana é obrigado a todos que acompanharam até aqui e agora deixe seu like compartilhe ative o sininho vamos dar uma força para o nosso canal e crescer mais obrigado a todos boa tarde bom dia boa noite hora que vocês foram muito obrigado até mais fui